Fala galera! Hoje é dia de indicação de aplicativo. Eu tenho postado um monte de fotinhos e videozinhos lá no meu Instagram e a galera faz aquela pergunta de sempre que é qual é o app, né? Então eu vou compartilhar com vocês tudo o que eu sei sobre o Snow, que é atualmente o meu aplicativo favorito de todos. Ele é muito legal. I, I've been thinking, I've been thinking I, I, I could leave for a day Everybody taught me a point they to rise and we dance like angels do Me waiting looking even shapes the face of knowledge of you Bem vindos ao Snow Ele é praticamente um Snapchat mesmo Ele tem aquela parada de você ter os stories com seus amigos Você faz tanto fotos, quanto vídeos, quanto gifs animados Ai meu Deus do céu, o Snapchat não tinha isso Eu uso ele pra fazer os videozinhos, ou as fotos, ou os gifs Salvo no meu celular E depois eu subo o resultado no meu Instagram Então, você vai escolher um desses iconezinhos O primeiro, por exemplo, que é o de efeitos no seu rosto E ele tem muitas opções, como vocês podem ver Esse mais, são os que você mais gosta Então são os que eu mais estou usando Por exemplo, esse daqui Deixa eu ver te aguentinho E veja como ele dá aquela distorcida Ele abre bem o seu olho E dá uma leve distorcida no formato do seu rosto Tem coisas muito fofas, que nem esse do unicórnio Que solta a rumaça de arco-íris É muito louco, é divertido Tem coisas que... Nossa, esse daqui, ó Sai corações do meu nariz Estão saindo corações do meu nariz Como assim? Tem coisas muito fofas E kawaii, né? Tipo moranguinhos que caem Bolhas que saem da minha boca E cabeça de gatas Muito exótico Olha só que esquisito E tem uns que vão encaixar teoricamente no seu rosto Mas não vão encaixar muito bem Tipo esse daqui, que é meio esquisito Mas pode ser legal também Esse daqui eu tenho usado bastante Ele é muito bonitinho Eu fico com cara de gato e com sardas E eu tenho óculos dourados Ai, minhas patinhas Gente, é muito amor Eu gosto muito desses que distorcem o seu rosto Pra você parecer um mangazinho E aí você chora lágrimas com glitter Esse tipo de coisa, gente Não tinha no Snapchat, entendeu? O carro O carro do gato, gente Que coisa maluca é essa? Esse daqui que você entra dentro de um laptop E tem um gatinho procurando uma seta em você E o seu rosto fica com cara de... Sei lá que cara esquisita é essa? Tem esses dos gatinhos Que gostam muito de você Tipo esse que fica te amandinho Assim, ó Ai, que delícia, gente E esse que fica tentando pegar um negócio no seu nariz É muito maluco esse aqui E tem o gato que fica lambendo a sua bochecha Esquisito Além de tantos outros Que você depois pode somar com o fundo Olha essa coquera Então decidi que eu tenho esses brilhos em volta do meu olho Aí, além disso Eu vou colocar efeito de bolhas Ou de TV fora do ar Tipo esse Esse daqui que tem brilhos Também é bonito Muitos brilhos, muitos brilhos Cadê o negócio que eu tava procurando? Esse daqui é uma gracinha também Enfim, como você pode ver, gente São infinitos Sério mesmo Dá pra você perder horas da sua vida Brincando desse negócio Além dos tons de filtros de cores Olha como tem muitas opções Nossa Sério Eu tô brincando há semanas com esse negócio E eu não consegui explorar esse troço inteiro Ele é infinito Bom Já que a gente escolheu toda essa seleção aqui De opções Você pode tirar uma foto Clicando uma vez só Ou você pode segurar e fazer um vídeo E aí, galera Eu estou ensinando vocês a usar o Snow Então preparem-se que esse vídeo sai em breve E aí eu salvo ele com essa opção aqui do meio Que é Save E quando ele disser Save to Gallery Significa que ele tá Onde? Nas suas fotos Exatamente Olha ele aqui Não é maravilhoso, gente? Muito prático Daí quando você quiser jogar isso pro seu Instagram Por exemplo, pro seu Story Que é o que eu vou fazer agora Você simplesmente Vem aqui E sobe Esse vídeo Pronto Lá está ele já no meu Story Maravilhoso, não é? E aliás, se você não sabe mexer muito bem no Instagram Se liga Porque esse é meu próximo vídeo de dicas de aplicativos Porque por incrível que pareça Ainda tem gente que não sabe explorar todas as coisas maravilhosas do Instagram E editar uma boa foto Usando apenas as opções de filtros e edições do Instagram Espero que vocês tenham gostado dessa dica Façam seus vídeos, suas fotos Me marquem lá no Instagram pra eu ver E espero que vocês se divirtam tanto Quanto eu tô me divertindo com ele Porque ele é muito legal Um beijo pra vocês Não esquece do like, de compartilhar e de se inscrever no canal Até a próxima E aí